Como presidente do PROS do Rio de Janeiro, priorizamos a participação das mulheres na política, porque acreditamos na força e na coragem de vocês. Se quisermos um Rio de Janeiro e um Brasil melhor, temos que ter atitude e coragem para mudar nosso futuro. Seja uma candidata a deputada federal ou estadual e participe da mudança que você quer para o nosso Rio de Janeiro. Venha fazer parte de um Rio melhor, com mais esperança, oportunidade e sonhos no futuro. Venha ser 90! PROS Mulher Rio de Janeiro PROS Mulher Rio de Janeiro